E hoje uma frente fria passou aqui pelo estado, ela passou pelo oceano, afastada do litoral, não teve efeito muito grande sobre o continente, mas causou aí principalmente nebulosidade. Quanto mais próximo ao litoral, mais tempo de chuva também acontecendo de forma fraca e passageira, mas tivemos aí bastante no litoral e um pouco mais, inclusive aqui no Vale do Itajaí, tivemos hoje de manhã chuva, né? Por conta dessa frente fria que está afastada, mas conseguiu chegar com o seu efeito até o continente, principalmente até a metade aí do estado. O oeste teve um pouco mais de nebulosidade, mas é a região que durante a tarde deve ter mais sol também. E aqui mesmo no Alto Vale, durante a tarde não se descartam aberturas de sol ainda hoje, porque a frente fria, além de distante, vai passar rapidamente próximo aqui do nosso estado. E o efeito dessa frente fria então é leve, dura pouco tempo e se mantém mesmo só no dia de hoje. A quarta-feira já vai ser de sol em Santa Catarina, apenas com um pouco mais de nebulosidade e até alguns chuviscos no período da manhã em algumas regiões, mas firmando no decorrer do dia. Segue também a temperatura alta para essa época do ano no interior do estado e um pouco mais amena já no litoral. Na quinta-feira é que chega a nova frente fria que vai afetar um pouco mais o nosso estado. O dia vai ser ainda de sol, mas já com chance de chuva a partir da noite para o oeste e litoral sul devido à chegada do sistema frontal. Para o restante do estado, ele deve ter mais efeito mesmo na sexta-feira. Aí, né? Hoje só um leve efeitinho então da frente fria aqui pra gente. A frente que vai afetar mesmo vem mais pro final da semana. Bacana. E ontem à noite, olhou pra lua? Olha, acho que eu fui dormir umas sete e meia da noite, eu acho que não. Ah, mas sete e meia já tinha lua, hein? Tinha lua. Porque eu tava correndo e eu vi a lua. Foi a primeira super lua de 2024. A gente tem registros aí, essas fotos são do seu Álvaro Sala. Ele fez com uma câmera própria, claramente, os celulares não conseguem captar a beleza da lua com tanta intensidade, né? Mas tava bonita mesmo ontem quem olhou pro céu, viu esse espetáculo. O que acontece quando a lua cheia coincide então com o ponto mais próximo da Terra na sua órbita. Então ela fica um pouco maior, um pouco mais iluminada, né? Ela fica realmente uma lua cheia de respeito, como a gente tá vendo aí, né? Então um belo espetáculo, o primeiro que tivemos aí em 2024. Imagens sensacionais, hein?